Na cidade de Manhoaçu, uma mulher de 20 anos foi presa, suspeita de tráfico de drogas, 132 pedras de craque, olha lá! E outros materiais ilícitos foram, então, apreendidos. A Vivian Dias chega pra contar. A gente fica triste, Vivian, porque a gente luta tanto, né, pra mulher estar numa condição de destaque, melhores ocupações, fico feliz em chamar você aqui, representando bem as mulheres, mas quando vem uma ocorrência falando de tráfico de drogas, que tem uma mulher, me dá um aborrecimento. É, Nico, não é só você que fica aborrecido em ver mulheres, infelizmente, em ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Realmente é triste mesmo, viu? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, os militares chegaram nessa mulher, depois escreveram denúncias informando que uma carga de drogas estaria escondida dentro de uma residência no bairro Santana. Então, os militares montaram a operação e foram até o local, fizeram a abordagem do imóvel com permissão, né, da entrada, e lá eles encontraram 132 pedras de craque, 20 buchas, um tablete, uma porção de maconha, uma porção de cocaína, três porções de rachixe, balança de precisão e mais de 200 reais em dinheiro. Logo depois, no mesmo bairro, a mulher encontrou a suspeita, né, essa mulher jovem de 20 anos que teria alugado a casa para a prática do tráfico de drogas. A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com todos esses materiais que foram apreendidos pela polícia. Nico, volto com você no estúdio. Obrigado, Vivian Dias, que está aí na famosa cabeceira da ponte da ilha. Fiquei tão atordoado que nem boa tarde eu falei, né, Vivian? Foda educação, boa tarde pra você. Daqui a pouquinho você tá de volta.